A FEVALI sediou o Seminário de Desenvolvimento, Trabalho e Educação Profissional. Confira como foram os dois dias de evento, numa reportagem especial. O seminário foi organizado pela Prefeitura Municipal e a FEVALI foi uma das parceiras da atividade. O Prefeito Municipal esteve presente no evento, que teve como tema o Plano Estratégico de Novo Hamburgo, discutindo o presente e o futuro da cidade. Com uma participação muito grande de entidades e com uma participação também muito expressiva da população. Então, a ideia em si é consolidar essa noção de que, planejando, as coisas se realizam melhor. Planejando, nós temos uma melhor utilização e uma mais, digamos, produtiva utilização dos recursos públicos. Planejando, a nossa cidade pode aspirar a um futuro ainda melhor. Na palestra de abertura foram debatidos os resultados do Plano de Desenvolvimento Local, o PEDEL. Nós temos um plano de desenvolvimento local, com um programa de um plano de ações, etc. Dois planos estratégicos setoriais de desenvolvimento, um do setor coreiro calçadista e outro específico de propostas para Hamburgo Velho, em termos de conteúdo econômico para Hamburgo Velho. E mais os outros elementos que nós temos nesse projeto, que é uma análise de benchmarking, um plano de marketing para a própria cidade, enfim. E mais o parque industrial, que é uma discussão que ainda vai ser levada adiante, mas uma proposta para essa possibilidade de implantação de pequenas e médias indústrias num local infraestruturado e com baixo custo. O plano foi elaborado pela Prefeitura em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O projeto é composto por três etapas, de acordo com o diretor de Economia Solidária do município. Primeiro faz todo o diagnóstico da situação do município, faz planejamento e a terceira etapa, então, é os investimentos. Nós estamos na segunda etapa agora, que é a aprovação de todos os diagnósticos pela comunidade. Enio Brizola diz que a terceira etapa do projeto vai apresentar melhorias para o município. São diversos os lugares em que as mudanças vão ser aplicadas. Vamos agir nas melhorias do Arroio Pampa, também melhoramento nas vias de circulação da cidade, melhorias e revitalização do parcão, criando um ambiente na cidade onde as pessoas possam usufruir daquele espaço sem prejuízos ao meio ambiente e também ações na área tecnológica, na área de inovação, na área do empreendedorismo, da capacitação, da formação do empresário e dos trabalhadores. E o futuro de Novo Hamburgo foi tema dos dois dias de seminário. O coordenador da atividade diz que é possível traçar um futuro diferente para a cidade a partir destas discussões. Sem dúvida, porque o próprio planejamento, ele efetivamente é para dotar Novo Hamburgo de uma perspectiva diferente em relação ao seu futuro.